Bom dia pessoal do YouTube, eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas E hoje pessoal, eu vim trazer um vídeo aqui, muito show pra vocês Sobre as 400 iscas que a gente armou galera Tá top demais esse vídeo, a gente teve várias capturas Não deu pra mostrar tudo galera, não deu pra pegar todos os enxames Mas a gente trouxe um monte aí Então, vamos curtir esse vídeo que tá bacana demais Então, antes de tudo isso, eu já quero pedir vocês aí pra se inscreverem no nosso canal Porque o canal cresce a cada dia mais, primeiramente a Deus E segundo, graças a vocês Você que é novo, seja bem-vindo Você que está há bastante tempo, traz mais um amigo pra fazer parte desse canal E você que não adquiriu atrativos ainda, ó Só me chamar, o número tá passando aí Corre que tem muita gente adquirindo e tá capturando demais, hein Beleza? E você também que quer alimentador modelo roço galera Um dos alimentadores melhores do mercado O número também tá passando aí Corre lá e chama E você também, ó, que quer caixinhas de abelha Quer isca pronta galera Eu tenho uma dica pra vocês Só vocês acessarem essa loja Ou então eu chamar nesse número aí, ó Que se chama Morada das Abelhas É minha amiga lá Ela pediu aí pra mim Tá divulgando ela aí E eu tô divulgando produtos dela Ela mandou pra mim aí alguns produtos Que eu vou mostrar em outro vídeo pra vocês Beleza? Então não perca tempo Corre lá Se tiver abelhas capturadas Já chama lá Compra casinha E bora curtir esse vídeo Música 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 E aí Aí galera Primeira parada aqui, ó Ficaram duas iscas aqui pra trás E a gente vai dar uma olhada aqui Se a gente encontra Foi só essas duas que a gente parou E a gente vai direto lá na casa, ó E eu vou mostrar pra vocês Vamos ver se pegou aqui Se tiver pegado A gente vai tá levando ela embora Olha aí, ó Tem marca de pessoas que estão andando aqui Olha aí, ó Isso aqui, ó Tinta Olha aí Deixou marcada aqui, ó Vamos ver Tem duas iscas aqui, ó Eu troquei ela de lugar Pegou não? Não tem isca, não Ah, então levou minhas isca embora Aí galera, ó Tinha uma isca aqui, ó Que eu coloquei Mas alguém levou ela embora, viu Tinha marca de gente andando, ó É perto de uma estrada O caminhão passando lá em cima E ele tem outra lá, ó Pegou? E o bicho pegou a dele também, ó Olha lá, galera Vou mostrar pra vocês aqui Olha aí O bicho comeu E pelo visto tava pega Olha aí Agora recolher isso aqui e levar embora Então vambora Olha aí, ó Olha aí, galera Chegamos aqui, ó Agora a gente vai tá olhando ali A nossa isca que estão ali embaixo ali E eu vou tá mostrando pra vocês Beleza? Aí galera Antes que eu me esqueça também, ó A gente trouxe aqui, ó Uma urussu Amarela, galera Pra gente colocar aqui, ó Nessa chácara aqui, ó Olha aí Tem muitas árvores Vamos ver como é que elas se desenvolvem aqui Eu vou tá mostrando o procedimento delas também pra vocês Beleza? Olha aí, galera Vou mostrar pra vocês aqui agora Uma borada Tá começando a chover aqui Olha aí como é que tá aqui, ó Tá bem nublado Agora eu vou ver a borada aqui E começar a fechar as iscas Como tá chovendo As abenas saem bem pouco E é bom que dá pra gente Recolher as iscas tranquilo Aqui tá bem cedo Então tá fácil Aqui tem uma borada, ó Olha aí Olha aí que top, ó Show de bola Agora eu vou dar uma afastada aqui Que eu vou trazer a telinha pra mim Conseguir colocar ela ali Tem bastante tempo que ela tá aí Não sei se tá leve, se tá pesada Vamos ver assim que pegar nossas iscas Beleza? E depois Eu vou tá indo aqui pra frente ali, ó Que eu vou mostrar ali Tem várias iscas ali E do outro lado também tem Eu vou tá mostrando pra vocês Beleza? Vou fechar então a borada aqui E volto com vocês Olha aí galera Olha aí que eu fechei a borada, ó Olha aí a quantidade de abelha que tem, ó Cheia, cheia, cheia Agora vamos seguir em frente aqui, ó Que aqui também Tem umas Iscas que a gente vai ter que levar, né? E já vou aproveitar e olhar as outras Se tiver capturado, olha o peso Se você não souber aí quanto tempo tem Olha o peso Que aí dá pra você levar Beleza? Então, ó O Jean vai tá olhando ali Eu vou tá olhando por aqui Vamos ver se pegou Se não pegou Agora choveu Como choveu Grande chance de pegar Aí galera Acabamos de colocar a urussu ali, ó Tá ali pra enxamear aí Pra gente conseguir capturar Show de bola E aqui, pessoal, também, ó Olha o que aconteceu Novamente A tubuna Virou de cabeça pra baixo Agora a gente tem que levar nessa posição Então a gente vai tá fechando ela aqui agora Pra gente tá levando ela embora Beleza? Aí galera Isca fechada Agora Vamos seguir em frente aqui, ó Tem uma isca aqui, ó Que eu vou tá Jogando O cheirinho nela, ó Prontinho Batizada Tubuné Que se pego Vó fomboa Aí galera Tamo aqui na Jabuticabeiras, ó Onde que a gente tem várias iscas aqui E vamos tá descendo aqui agora Pra Ver As outras iscas Beleza? Olha aí galera Tem uma aqui no pé, ó Pelo vício ainda Ah não Capturou sim galera Aí ó Jataizinha Só que tá bem nova Aí que show Aqui ó Tá no chão Perto do chão E capturou aí, ó Você que tem medo de armar no chão Perto do chão Pode armar que pega sim Beleza? Agora vamos subir Novamente Aqui tem mais, ó Riscos aqui A gente vai tá olhando Agora também galera, ó Tá cheio de negócio pra dar flor Botão Botão Cheio de botão Porque que atrasou Como não choveu E agora tá chovendo bem Tá dando botão Entendeu? Então vai abrir flor aí, ó Aqui tem outra isca Não pegou também Vamos ver aqui em cima Pé de abacate florido Tá cheio de flor Cheio de abelha também Aqui também tem isca Olha aí Aqui tem duas isca Meia E uma pegou E a outra não, galera Aqui, ó Aqui não pegou E aqui pegou Uma jataizinha Aí, ó Olha como tá rendendo As capturas Show de bola Já tá aí Não vou levar agora não Porque ela tá nova ainda Então vambora Aí, galera Começou a cair a chuva Aqui, ó Olha aí Chuvinho começou a cair E vamos continuar recolhendo Aqui tem uma tubuna Ali naquela árvore, ó Olha aí Chuvinho aqui agora Tempo tá frio Tá bom pra recolher as abelhas Aqui tem uma tubuna Olha aí Ela ali, ó Show de bola Elas estão trabalhando pouco Como eu disse pra vocês Porque tá chovendo, olha aí Mas tá aí, ó Fecha ela aqui agora E leva ela embora Aí, galera Fechei ela aqui, ó Agora Vamos pra frente O que tem mais Vê se pegou de uma vez Se não pegou Já joga o cheirinho Ó, ali não pegou Olha lá Tá jogando atrativo lá Aí pra frente não tem Então vamos seguir Aqui, ó Vamos ver se tem mais aqui Aqui também não pegou Aí, ó Aqui pra frente também, ó Não pegou Tem uma outra dele lá, ó Vê se pegou Pegou não Aqui tem outra tubuna Só não sei se ela tá boa Ah, não Essa daqui definhou e morreu Galera aí, ó Não vingou, não Vamos pra frente Agora ali pra frente Tem mais também Então vamos seguir Ali também não pegou Galera, ó E ali na frente Tem duas capturas Acho, né Sempre cuidado, hein Onde é que pisa aí Aqui também não pegou E ali tem uma, ó Que tá capturada Outra tubo Nex Aí, galera Olha aí a tubo Nex Como que tá, ó Show de bola Agora eu vou tá tampando ela aqui E volto Mostrando pra vocês Já pegamos aí As duas iscas, galera Ó Agora Destino o carro E vamos pra outro local E eu vou mostrar pra vocês Beleza? Então vambora Aí, galera Chegamos aqui no Pinheiro agora É a próxima parada Ele vai tá olhando as iscas aqui Tá jogando cheirinho E eu vou tá gravando pra vocês E fechando As iscas que estão pegas Pra adiantar o serviço Olha aí Aqui, ó Tá bem humo Bem molhado, ó Pra nem reparar Pra vocês verem Aqui não pegou Nada Aqui tinha uma isca, galera Olha ele aqui, ó O que aconteceu com ela, ó Caiu, ó O bicho tentou atacar ela aqui, ó Podem reparar Que a entrada dela aqui, ó Tá por cima, olha aí E quando a entrada tá por cima, assim, ó É sinal que alguém rachou ela aqui Mas elas conseguiram evitar E já vai vim cá e vai fechar ela aqui Ela tava aqui, ó Beleza? Bora Vou ir mais pra frente Vamos Aqui tem duas iscas, galera, ó Olha aí, ali tem uma pote de whey Não pegou Aqui tem outra também, ó Não pegou Tá jogando cheirinho Aqui tinha jataí A gente levou elas embora Aqui, ó Tinha uma aqui A gente levou elas embora Aqui também, ó Quando você chegar e ver isso aqui na isca, galera, ó É sinal que alguma abelha aqui, ó Tá roubando cera Beleza, ó Agora Vamos ver aqui na frente Se pegou alguma Olha aí Aqui tinha uma também A gente levou embora E aqui também, ó Tem um potinho de sorvete Olha aí, não pegou Olha aqui as abelhas buscando resina do pinheiro, olha Olha aqui, ó Olha a quantidade de abelhas A abelha até agarrou aqui, ó Olha lá, ó Olha aí Isso aqui, ó Parece mandaguari Olha aí Que show, ó Aqui, ó Já tá aí, fechou E tem uma mandaguari roubando É, já tá aí, fechou Vem a mandaguari roubando a cera Vira pra cá que você vai ver ela lá Pegando a cera, ó Olha as perninhas cheias de cera Ela lá, ó Show de bola Agora, galera A gente vai tá indo lá do outro lado, lá, ó Vou fechar aquela lá E vou tá indo do outro lado Que tem outras capturas lá Beleza? Aí, galera Entrando do outro lado aqui, ó Aqui também é pinheiro Aqui tem uma isca Deixa eu olhar ela aqui Aqui, ó Tem uma isca aqui, ó Não pegou nada E agora a gente conseguiu pegar outra mandaçaia, galera Ah, campeão Aqui, ó Captura de mandaçaia, lá Olha ela lá em cima Olha ali Deixa eu puxar um zoom aqui pra vocês terem, ó Olha aí Capturou aí no alto, aí, ó Show de bola Agora vamos ver que na frente tem mais isca Esse aqui é só a dele Ele é sortudo, ele é cagão, galera O único é isso que ele armou e pegou mandaçaia É cagão, minha E eu tô pegando o Buna, tá bom Esse cara cagou, já pegou Duas nessa temporada No começo do ano pegou seis Olha aí Batizou, não pegou Ali tem outra isca Ali também não capturou Aí ela não tá pega também Ali tem uma tubuna Deixa eu ver a tubuna aqui, ó Olha aí Aqui tem isca, ó Também não pegou E aqui tem outra isca Que também não pegou Então já tá indo lá naquela isca E nem entrar E aqui, ó A tubuna como sempre Tubunex, aí, ó Mais uma pra coleção Show? Vou fechar ela aqui agora E mostro pra vocês Aí, galera Fechei ela aqui, ó Agora Vamos embora lá pra rua Destino a outro lugar Aí, galera Encerramos esse vídeo aqui, então Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Essa aqui é a parte um Beleza? Depois vai ter a parte dois Onde eu vou mostrar também O tanto de isca Que a gente levou Beleza? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou desse vídeo Deixa aquele like E se inscreve no nosso canal Porque o canal cresce A cada dia mais Primeiramente, adeus E segundo Graças a vocês No mais, fiquem com Deus E até o vídeo dois